É a primeira vez do canal que a gente começa de uma forma diferente aqui, ó. A gente já vai começar no babado aqui do... 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 do MM. MM2. Eu falo MM2 porque eu não sei como é que fala o nome desse mapa, não. Acho que é Murder Mystery, Mudder Mystery. O que é isso que esse frangolino quer? O Natal não chegou ainda não, viu, peru? Ai, gente, tem tanta gente normal aqui, olha. Olha isso aqui, gente. Oi, querida. Eu vou fazer amizade com o pessoal porque aí ninguém me mata. Aí ninguém me mata. Ai, gente, se esse peru me matar, o negócio vai ficar sinistro, viu? Porque eu só sou inocente aqui nesse jogo. Eu nunca vi um jogo pra ser tão inocente na minha vida. O que é isso? Eita. Eita. Ai, entendi. Olha isso aqui. Fecha. Como é que fecha? Calma aí, querida. Como é que fecha? Eu abri, agora não tem como fechar. Sem que neves ou armas. Ah, entendi. Tá começando babado ali já, viu, gente? Tá começando babado. Tô orando aqui pra matar o xerife. Mata o xerife, querida. Deixa eu me esconder com você aqui. Eu descobri jogando Murder Mystery que... Ah, o xerife é meu amigo aqui, ó. Que isso? Ai, peru! Peru, corre, peru! Ah! Fui falar pro peru! Poxa, peru! Que isso? Quem falou isso no chat? Cópia barata da Amy. Não é verdadeira. Tá me chamando de falsa? Falsa é você! Você, querida! Mentira! Se eu virar assassina, eu vou te pegar. Eu vou te pegar, viu? Se esconda bastante. Eu não saio daqui hoje se eu não virar assassina. Eu não saio daqui hoje se eu não virar assassina. Falsa. Muito ruim. Ruim é tua cara. Pelo menos eu tenho. Feia a sua falsa. Ai, gente. Ela que começou babada aqui, viu? Ela que começou babada aqui, gente. Fala, mas eu tenho roxo. Você que tem o urso na cara, porque você é feia. Ai, que saco. Eu só sou inocente. Se eu já jogarem em Amy comigo, saiba que é brincando, tá, gente? Eu fico com raiva só aqui dentro. Mas eu amo vocês, tá bom? Essa aí é a hora que começou. Foi a hora que começou. Olha aí a treta. Ah, treta no chat. Para de falar assim da Amy. Não fala assim da Amy. Não é a Amy. Prova. Vê o Nicky. Amy Scarletina. Tá lá, Joana. Eu vou botar aí. Não fala assim da Amy. Vou lá procurar, gente. Eu tava segura, mas eu vou lá procurar essas queridas. Viu que ela tá falando mal de mim? Eu vou bem atrás dela. Vou lá buscar. Viu? Vou lá buscar. E aí, Mona? Você vai parar? Eu sei que você não é verdadeira. Rapaz, gente. Não, não. Vocês não têm ideia da raiva que eu tô sentindo no meu coração. Voltei. 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 Ah, perdeu. Boa, Uau. Ah. Vou farpar ela, gente. Vou usar ela. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Matou ninguém. Vai aprender a jogar, querida. Esse cachorrinho aqui também tá vendo? Se eu virar assassino aqui, eu tenho que matar ele primeiro, viu? O Franquinha é meu best friend. Ai, gente. Mas eu tô virando só inocente também. Quem é? É o peru. Amigo não me mata. É o peru glu glu. Amigo não me mata. Amigo falso. Ai, que falso. Gente. Tô passada. Gente, eu tô passada. Peru, você é muito falso. Nossa, velho. Como tu é falso, viu? Tu é muito falso. É, mas ele tá morta também. Ela tá morta aqui, ó. Então não foi ela. Não foi ela que me matou, não, gente. Eu não vi quem me matou, não. E eu tô aqui julgando, né? Tá vendo, gente? Que eu falo pra vocês que não pode julgar. Não pode ficar julgando ninguém. Eu tô aqui julgando ninguém. Ó, o peru! NÃO! Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, velho. Nossa, esse peru, cara. Tá acabando com minha vida, velho. E falou que era minha fã. Nossa, se isso é amor de fã. Eu espero que fique só no jogo. Eu tô revoltada. Nossa, tu é muito falsa, mano. Muito falsa. Pensei que éramos amigas. Eu me iludi, gente, com nossa amizade aqui. Eu me iludi com nossa amizade aqui. Eu pensei que a gente era amiga, entendeu? E aí ela foi e fez um negócio dessa comigo. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Não faço time. Beleza, então, cara. Calma, gente. Calma nada. Desculpa nada, entendeu? Desculpa nada, gente. Desculpa nada. Eu não sei de nesse jogo toda hora. Eu não aguento mais sair, não, gente, desse jogo. A mina querendo fazer time. Faço mesmo. Faço mesmo. Tá achando ruim que ia pra dentro. Oxi. Tá aqui. A menina tá aqui no chat reclamando que eu tô fazendo time. Tô fazendo mesmo. Tô fazendo mesmo, time. Ah, esse baconzinho aqui, né? Só podia ser um baconzinho. Ih, já morreu. Fraquinha. Falou demais, morreu logo. Tô viva agora, viu? Agora a mãe vai começar a ganhar o jogo. Fraco, vocês. E morreu tudo cedo. Ela tá fingindo ser quem, a menina. Ela tá falando que a gente é fraco. Mas olha você. Fraco. Tudo fraco. Morreram rapidinho. Morreram rapidinho. Fica escondida na parede. Fraca. Ô, Tatiana, é bebê. Fica atrás da parede. Fraca. Gente, a menina tá muito chateada comigo, cara. A menina tá chateada. Eu tô colocando fogo na lenha, gente. Lenha no fogo. Sei lá como é que fala. Ai, é tão bom saber jogar, gente. É tão bom. Gente, as meninas tão chateada comigo. Porque eu tô zoando com a cara delas, entendeu? E aí, elas tão levando a sério. E elas tão brigando comigo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você tá aqui no canal assistindo esse vídeo. E você tava aqui jogando comigo. Sabe que é brincadeira, tá? Eu te amo. Eu tô só zoando. Não tô nem brincando. Eu tô só zoando mesmo. Não aguento mais ser inocente, gente. Não aguento mais. Gente, vai todo mundo juntar comigo aqui pra me matar, sabia? Isso aí é complô, viu? Tão fazendo time, viu? Tão fazendo time. Não pode não. A gente tá fazendo um time. Não pode time. Eu tô avisando o pessoal aqui do jogo. A gente tá me... Eita, é o cachorrinho. Gente, eu vou ficar escondida. Não quero saber não. Ai, Ami, mas você só fica escondida. Não sabe jogar. Eu sei. Eu não sei jogar mesmo, não, gente. Eu não sei jogar, não. Eu vou ficar escondida aqui. Entendeu? Não, 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 não. Por favor, não. Não! Muito fraco. Muito fraco esse cachorrinho, viu? Gente, é sério. Eu sou muito folgada, gente. Eu sou muito folgada. Tipo assim, ó. É... O cara ganha e eu ainda tô falando que ele que não sabe jogar e é fraco. Ó, tão falando aí, ó. Próximo mother foca na Emily. Tão falando... Aí, ó. Tão falando pra focar em mim, viu? Tão falando pra focar em mim. Muito fraco vocês. Gente, o pessoal é muito fraco, entendeu? Muito fraco. Tão falando pra focar em mim. Já não gostei do assunto. Não gostei do assunto, gente. Não gostei. Quem é a pessoa que eu tô sentindo mais ódio aqui nesse momento? Acho que a pessoa que eu tô sentindo mais ódio é essa aqui. Essa querida aqui, ó. Bananinha. É ela que eu vou pegar. É ela que eu vou pegar. Calma, gente. Quem pega é paciente. A paciência é plena. Oi, querida. Lembra de mim, querida? Lembra de mim, querida? Lembra de mim, querida? Lembra, né? Toma também, palhaço. O peru. Agora falta só o peruzinho. Toma também. Pra você parar desse otário. Quem mais vai vir? O peru. Lembra de mim, querido. Lembra de mim, queridinho. Lembra de mim, queridinho. Lembra de mim, queridinho. Lembra de mim, né? Queridinho! Pessoal, foi bom enquanto durou. Foi engraçado, foi divertido. A gente tava engraçado, velho. Porque o pessoal tava com raiva e eu tava zoando de propósito. Mas, gente, ó. Se foi vocês que estavam jogando comigo, é só brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Tava só zoando mesmo, gente. Eu sou uma mozinha de pessoa. Tava só brincando com vocês pra vocês saírem no vídeo. Mas, gente, o vídeo vai terminando por aqui. Eu amo vocês. Até segunda-feira que tem mais vídeo novo no canal. E tchau, tchau. Ah, e se você não deixou o like no vídeo, não esquece, tá bom?